Shaman King. Este mangá shounen de 1998 sobre crianças incorporando fantasmas e matando umas às outras em prol do título de rei do paganismo tem um caso de adaptação bem parecido com o de Cavaleiros do Zodíaco. O anime, produzido pela Zeeback, é uma adaptação do mangá, sim, mas é diferente o bastante dele pra ser melhor avaliado como sua própria... coisa. Assim sendo, eu só considero este episódio filler porque... Eu quero. Ah, e vocês já devem ter percebido que eu não tô mais com saco pra introduções, vamos logo pro negócio. Este é o episódio 32 da série, e se passa durante o período em que o nosso protagonista, Yoha Sakura, e seus apóstolos estão cruzando os Estados Unidos a pé, tentando encontrar a sede das finais do grande torneio da luta dos xamãs. Mas esse não é o foco desse episódio. Vocês estão prontas, crianças? Porque estando ou não, é hora de aprender uma lição sobre o meio ambiente. Ou quase. Na verdade, esse episódio tem dois enredos. O primeiro deles envolve a Ana, a noiva do Yoha, em sua própria jornada xamânica pra adquirir certos poderes pro noivo. Eu vou ignorar essa metade do episódio porque ela não é tão filler quanto a outra metade do enredo, que começa assim. A turma está perdida no meio de um deserto dos Estados Unidos, e não consegue arranjar carona. E estão sem comida e sem água. E, é, eles basicamente estão morrendo. Aliás, eles estão com tanta fome que as conversas deles começam a virar um monte de frases desconexas e dadaístas. Caramba, mais que fome. Yoha, você acha que vai dar pra sair dessa? Hã? Ah, pera, falha minha. Todas as conversas dessa dublagem são assim. Enfim, Roro Roro manda os outros calarem a boca e chuparem o seu... Gelo. E sai em busca de comida. E quando ele tenta matar esse veado com as mãos nuas, sabe, lá no ar, ele é impedido por um xamã e seu fantasma urso gigante. Eles batem um papo cabeça... Sou o Roro Roro. Eu sou o Allen. O que você tá fazendo aqui? Nem desconfia? E se tornam bons amigos. Este é Allen. Um conveniente xamã nativo americano que, no melhor estilo princesa Disney, é amigo de todos os animaizinhos e protege esta floresta. E não, eles nunca falam onde exatamente fica essa floresta. E o Roro Roro, também vindo de um povo indígena, se afeiçoa a ele com facilidade, porque como todos sabemos, povos indígenas norte-americanos e japoneses são exatamente a mesma coisa. E qual é o seu objetivo? Formar uma imensa plantação de foqui. E fazer a minha irmã servir de espantalho. Roro Roro pede permissão pra comer um dos animais, ou pelo menos as frutas da floresta. Mas o Allen não deixa, porque... Aquilo é alimento dos animais. Faz parte do ciclo. E por isso os humanos não podem tocá-lo. Pois é, o Allen é tipo a maior caricatura de um vegano que existe. E diz que o Roro Roro só pode comer... Um bolinho de milho que eu fiz. Pera, milho também não é comida dos animais? Allen mostra pra Roro Roro a horrível realidade do mundo. Que o verdadeiro monstro não são os fantasmas, ou xamãs genocidas, mas sim o Homem Branco. Eles estão destruindo tudo para construir um tal de hotel de luxo. E pra mostrar o quanto ele é superior a esses... Destruidores da natureza. Ele os ataca com o seu urso mágico. Vou pegar vocês! Pra que fazer piadas quando o personagem é a piada? No início, eu só queria assustá-los. Mas agora eu faço muralhas com seus cadáveres! Sabe, uma coisa engraçada e meio irritante desse episódio é que a animação trata os tratores... Perdão pela letração, nem percebi. Como se não tivessem pessoas dentro deles, sabe? A gente nunca vê as pessoas, o que é super esquisito em cenas tipo essa, que mostram todos esses tratores derrubados e quebrados, mas ninguém saindo deles. Ou seja, só posso concluir que os cadáveres dos trabalhadores ainda estão dentro deles. O pequeno psicopata decide continuar com o seu ecoterrorismo, mas Roro Roro se põe em seu caminho. Roro Roro, vê se não me atrapalha! Eu não quero te atrapalhar, Allen. Não é isso que eu quero! Roro Roro, eu também não quero! E eu acho que eu tô meio atrasado pra falar isso, mas o dublador do Allen é tão estranho. Ele fala de um jeito tão jogado. É como se ele estivesse em transe, sei lá. Morreu. Eu não acredito. Mandou bem, Allen. O incêndio é implacável e ameaça matar a todos os animaizinhos da floresta. O Allen fica desesperado. Apaga! 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 Enquanto que o Roro Roro... Se eu não fizer alguma coisa, todo o meu território vai se queimar! É? Não. Mas ainda assim dá uma boa sugestão. Derrubar uma faixa da floresta pra impedir o fogo de se espalhar. Naturalmente, o moralmente inatingível Allen se recusa a fazer isso, e no fim ele se recusa a salvar a floresta, obrigando o Roro Roro a ter que fazer isso, com a estreia de um novo poder maneiro. E depois disso ele parece convencer o Allen a deixá-lo matar um animal pra alimentar os amigos, desde que em troca eles plantassem umas sementes. E olha, a mensagem que o episódio quer passar é bonitinha e tal, mas ainda sinto que estamos todos ignorando aquela dúzia de pessoas, no mínimo, que o Allen matou pra prender ela. Tipo, todas as piadas à parte, é claro que proteger o meio ambiente é importante. É muito importante. Mas a mensagem aqui parece meio... Perdida. As atitudes do Allen parecem no mínimo exageradas, e no máximo hipócritas. E no geral, ele parece mais preocupado em proteger o seu pedaço de terra do que a natureza. E ele mata os mané pra isso. O que seria, de boa, se fosse assim que o episódio apresentasse isso. Mas não é. Em suma, os roteiristas de Xamã King não são as pessoas certas pra dar lições anti-desmatamento. Quem diria, né? A moral da história era pra ser uma coisa de tipo, tenha um saldo positivo de troca com a natureza e tal. Mas, pessoalmente, a lição que eu tirei dela é que o Allen é um mini-psicopata perigoso, e ainda vai matar várias pessoas em nome de sua missão de proteger os esquilinhos e texogos das garras do maligno... Total de luxo! Eu quero que vocês se juntem a mim e aos protetores na salvação do nosso planeta! Ai, sua missão!